Música Na última quarta-feira o Casa Design e o Casa de Maria Café promoveram um chá na Arabello Viagens e Turismo. Acompanhe a cobertura do evento. Música O Salão Internacional do Móvel de Milão está se aproximando e tem muita gente embarcando junto com o Casa Design. O programa lançou um pacote especial em parceria com a Arabello Viagens e Turismo e na última quarta-feira a agência recebeu um chá com quitutes e comidinhas especiais do Casa de Maria Café. Na ocasião foram entregues os vouchers e as passagens. Esse ano nossa saída vai ser do dia 7 de abril, estamos voando com o voo da TAP. E a noite teve direito a muitas surpresas. Todos que vão para Milão ganharam mimos especiais da Arte e Conforto da Carmen Steffens e Rafael Steffens. Música Como se não bastasse, brindes bem bacanas foram sorteados, todos eles disponibilizados pelos parceiros e patrocinadores. Mármore Limitada Quadra Toda Esquina e Tirol Oficina Interiores Casa Carre Milano Mareli HTS RN Borrachas Obra Prima Jossil Decorações Andréa Moura Semijóias Verônica Centro de Beleza Milênio Objetos E Ola Boutique No final, todo mundo saiu ganhando. A ida do Casa Design para o Salão Internacional do Móvel de Milão, que é o maior evento de arquitetura, decoração e design do mundo, se deve também graças à parceria com a Arabello Viagens e Turismo. E eu estou aqui com a Dia Cis Holanda, que vai falar para a gente desta parceria, se tudo foi realmente como planejado. Desde o ano passado, 2011, que a gente tem essa parceria com a Casa Design e tem sido muito boa para os dois lados, tanto para a Casa Design como para a Belo. Sempre a gente leva o grupo para Milão, que é a maior feira de arquitetura, vamos fazer o Casa Cor de São Paulo, enfim, a gente está sempre junto para realizar o melhor possível. Deste ano vale destacar que tem um número de participantes bem maior do que no ano passado, A cada ano aumenta mais o número de participantes e nós esperamos que 2013 ainda seja maior. Então, em 2013, ou melhor, em 2014, esta parceria continua, né? Com certeza, em 2014, esta parceria deve continuar, porque realmente tem dado muito certo. Comprovado o sucesso da parceria entre o Casa Design e a Arabello Viagens e Turismo e aqui nesta noite, presenteado com esse belo chá do Casa de Maria Café, não é isso, Paulo? É isso aí, Beto. Para nós é um prazer estar aqui também na Arabello Turismo, junto com o programa Casa Casa Design, nesse encontro que celebra aí da Milão, né? Nesse sucesso que vai ser a feira, certamente. O Casa de Maria Café já é referência nos eventos aqui de arquitetura, né? Com certeza, a gente tem tido muita honra nisso, né? A partir dessa parceria do programa Casa Design, a gente tem tido a oportunidade de estar presente nas lojas, né? Nos parceiros e outros também, outros têm nos convidado também a partir disso para fazer também seus eventos, né? Isso tem sido muito bom e a gente está muito satisfeito, então, com essa parceria. Casa de Maria Café, simples por opção. E agora, a nossa apresentadora, a arquiteta Olga Portela, vai falar da expectativa do Casa Design para esta viagem para o Salão Internacional do Móvel de Milão. E aí, Olga? Alberto, pelo que eu vi aqui nessa noite aqui de distribuição dos vouchers, o pessoal está bem animado, está bem entrosado, então, assim, tem várias ideias do que fazer em Milão e como fazer. Então, assim, a expectativa é excelente, né? Todo mundo está bem empolgado e vai ser uma viagem especial essa. Dessa vez, vale destacar que a gente está com um grupo bem grande, um grupo bem bacana, né? São várias pessoas, um grupo formato com vários empresários, com arquitetos. Então, assim, vai ser bem dinâmico, assim. É bom viajar com um grupo diverso porque cada um na feira chama atenção para um detalhe. Então, assim, hum, trabalha com móveis. Então, olha só essa linha de móveis, o que vai ser tendência. A outra empresa trabalha com revestimento. Então, já chama atenção para os materiais que estão aplicados. Outra empresa com aço, com vidro, com mármore. Então, assim, são vários olhares em cima de um evento só, que é esse Salão Internacional do Móvel de Milão, que é um evento espetacular. Obrigado, Olga. Obrigada, Alberto. E vamos juntos aí para Milão em 2013. É isso aí. Casa Design, cobertura exclusiva do Salão Internacional do Móvel de Milão, aqui para Natal. Foi muito bacana essa noite. A parceria entre o Casa Design e a Arabelo foi um sucesso. Infelizmente, não há mais vagas para embarcar com a gente desta vez. Mas, em breve, vamos lançar mais um pacote exclusivo. Aguarde! Chegamos ao final de mais uma edição do Casa Design. Aproveitamos para convidar você, telespectador, a visitar o nosso site, www.casadesign.tv, onde você pode assistir a esta e as nossas edições anteriores. Voltamos no próximo sábado, às 10 horas da manhã, com muita coisa bacana sobre o universo da arquitetura e decoração da nossa cidade. Me despeço com um grande beijo. Tchau! Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Quadra, Avenida Prudente de Moraes 3946, Lagoa Nova. Todesquina e Tirol, desperte os seus sentidos. Oficina Interiores, entre que a casa é sua. Casas Carrier, expertise em ar-condicionado. Milano, Avenida Prudente de Moraes 1850, Tirol. Mareli, ambientes racionais. HTS, áudio, vídeo e automação. RN Borrachas, Avenida Coronel Estevão 2146 de Ser Rosado. Obra Prima, acabamentos especiais. Jossil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos.